Fala minha gente, beleza pura? Esse é RealPolitics, eu sou coqueiro e a gente vai começar uma nova aventura RealPolitics 2, né? Melhor dizendo, a gente vai começar, a gente vai dar uma olhada nesse jogo, né? Depende dos senhores, se os senhores quiserem, a gente pode até começar uma nova aventura mesmo, né? Então vamos jogar a campanha oficial Start a Game, eu fiz um pouquinho do jogo, já dei uma olhada, né? Nós temos alguns cenários, tem tutorial, tem esse aqui que deixa a gente um pouquinho mais livre, vou dar Start, ele fala pra caramba, ele fala pra caramba. Eu acho que a leitura da primeira vez que eu joguei foi um pouquinho longa, né? Eu vou fazer um cortezinho pra que a gente volte imediatamente. Perfeito? Agora a gente pode escolher o país que a gente vai jogar. Vamos jogar, nós temos muitos países, todos os países do globo, isso aí é muito legal, lista infinita, né? Realmente fantástico. De repente, vamos jogar, eu gosto de jogar com países mais em desenvolvimento, né? Vamos jogar com... Vamos jogar com Moçambique. Moçambique, Start. Maputo. E aqui a gente vai escolher a sua mão direita, né? Seu braço direito seria a pessoa que vai ajudar bastante, vai dar alguns bônus, na verdade, pra gente poder jogar. Esse aqui é bem político. Esse aqui seria um assessor bem político, nós temos vários assessores. Não é bem um assessor, é o braço direito, né? Esse William Kelly, ele nos daria... Ele já é mais militar. Esse aqui... Infelicidade. Ajuda humanitária. Ele me parece interessante. Nós temos muitas possibilidades ali de escolha, mas... Né? Não vou ficar o dia todo tentando escolher. O caminho da glória. Of course I am. Não vou ler tudo isso, né? Acho que ele tá dando uma introdução. Bem de boa do que a gente tem que fazer. Bem-vindo, líder. Como a sua nação é única... Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tem muita escolha. Eu acho que aqui ele daria um pouco do tutorial. Eu sei o que fazer, mais ou menos. Eu joguei um pouquinho. Então, eu tenho uma noção do que a gente tem que fazer. Nosso país tá aqui. Né? Aqui está a nossa capital. Maputo. Se eu não me engano, a gente só tem essas tropas. Mas já é alguma coisa. Né? Já temos algumas tropas. Para proteger o nosso país. Ou para invadir. Se assim for o nosso desejo. Tô falando, mas o jogo tá rolando, né? O início. Fresh start. Money. Tá, tudo isso aqui. Money. Income. Duração 9 mil dias. Resource. Income. Não. Eu vou escolher esse aqui. Não. Muito obrigado. Então, a gente tem pouquinho dinheiro. Pouquinho. Né? Score. Money. 420. A gente vai ganhar mais 71. Deixar aqui para o jogo andar bem lentamente. Bem lentamente. Aqui é a velocidade. Do jogo aqui nós temos alguns recursos. Que é o score. Né? Que é o placar. O dinheiro. A gente pode pegar o empréstimo. A gente pode tomar algumas providências com relação ao dinheiro. Certo? Pontos de ação é o que vai determinar quantas medidas a gente vai tomar. A gente vai ter que aguardar para ganhar mais, né? Dependendo da medida que a gente for tomar. Tem outras. Tem os minérios. Tem o crescimento. Né? O GDP. Tem o IDH. Isso aqui é muito importante, né? Em desenvolvimento humano. Se a gente quiser desenvolver o nosso país. Nós temos possibilidade de colonização. Colonizar água e tal e tudo mais. Vou até pausar. Mas, é... Vou dar play. Nós temos slots de projetos. Nós temos dois slots. Dois espaços para começar alguns projetos, né? Esses projetos... Cada projeto tem vários... Várias categorias. Como se fosse a pesquisa. Diplomática. Spycraft. Africano. Civilização africana. Seja um membro da civilização africana. Relação Civilization Moçambique. Três. A gente já pode começar esse projeto. Ah, não. Mas, na verdade, ele já está... Já está completo. Desculpem. Na verdade, a gente pode começar esses dois aqui que estão em azul. O verde está completo. Certo? Banking Law. Fazer as leis do banco. Leis bancárias, né? Vai melhorar em felicidade. Minimum target level. Isso aqui é de taxa. Mais relativo às taxas. Eu já vou... Acho que vou fazer já a Banking Law. É barato. É bem barato. IDH igual a 15 é o mínimo. Vamos confirmar. Leis bancárias. Que vai... Baixar em felicidade. E vai... Vai aumentar um pouco o nosso intervencionismo, né? Que atualmente é 4. E vai para 5. Provavelmente. Nós temos mais um espaço para pesquisa. Vamos ver o que a gente pode fazer. Infraestrutura básica. Infraestrutura de água. Nos custaria... Um pouquinho de dinheiro daria IDH para nós. Estrutura de terra. Expanda sua infraestrutura para acomodar mais pessoas e deixar... Desculpem. Áreas maiores. Áreas urbanas, né? Maiores. É bem interessante isso aqui. Só que ele vai custar 460. A gente só tem 412. Para conseguir dinheiro, a gente tem várias possibilidades. A gente pode chegar aqui e vender um pouco do nosso... Dos nossos recursos naturais. Vamos vender um pouco de combustível, por exemplo. Trade resources. Selecione o recurso para vender. Combustível. A gente ganha 7 por mês. Preço 25. Vou botar aqui uma quantidade. Combustível a gente tem 1.3K. Aqui está errado. Não é price. Aqui seria money. Vamos vender 3 anos e pouco. Ficamos com 7 mil. Deu dinheiro para caramba. Deu dinheiro para caramba. Vamos realizar nossos projetos. Certo? Vamos fazer essa infraestrutura de terra. Terras. Unity Water Speed. Infantaria Divisão. Dá mais um de velocidade na divisão de infantaria. Mas vamos fazer isso aqui de terra primeiro. Confirmar. Então nós já botamos dois projetos para funcionar. Certo? Isso é bem legal. Eles estão aqui. Projeto bancário. E o projeto da infraestrutura de estradas e tal e tudo mais. Perfeito. Ótimo. Governo. Global. Ok. Nice. Bom. A gente pode construir algumas estruturas também. O que seria interessante. Nós já temos algumas estruturas construídas. Vamos ver combustíveis. A gente não está ganhando muito de combustível. A gente poderia ganhar mais. Por exemplo, aqui na beira. Nós temos combustível. Certo? Aqui na beira. Bastante. Eu acho que seria interessante construir aqui na beira um poço de petróleo. Mas ele requer um projeto. Mining Industry. Ok. Então a gente vai ter que completar esses dois projetos para que a gente possa construir na beira um poço de petróleo. Certo? Ótimo. Tranquilo. Tudo bem. No problem. Os projetos estão andando. Nice. Fecha isso aqui. Ótimo. Beautiful. Trade resources. Nossos projetos. Militar Staff. Colonização. Unificação. Não tem sentido por enquanto. Governo. Vamos dar uma olhada nas possibilidades. Os projetos estão em andamento. A gente tem que fazer mais projetos. Temos projetos de colonização também. Vamos dar uma olhada. Land Colonization. Custaria 1.500, 1.200 pontos de ação. E 100 de tempo. Satellite Reconexão. Cartográfico. Expedições. Experto geográfico. Informações. Sistemas. Vão desenvolver. E melhorar os planos das áreas. Para serem colonizadas. Pode ser. Vamos fazer. Vamos fazer. A gente tem dinheiro. A gente tem essas possibilidades. Pontos de ações. A gente ainda tem bastante pontos de ação. Acho que a gente pode andar com um pouquinho mais forte. A velocidade. Já que a gente já setou algumas situações. A situação está de boa. A gente ainda não pode construir. Porque a gente tem que fazer projetos ambientais. Ainda. Mas vamos ver se a gente vai fazer. Militarmente. Vamos colocar pelo menos um general na nossa tropa. Certo? Vamos colocar um general no Generais Available. Não temos generais. Ok. Então de repente a gente vai. Contratar um. Militar Staff. Generais. Contratar. Contratamos. Perdemos 3.500 pontos de ação. Será que foi isso tudo? Verdade. Olha aí. Estamos com 126 pontos de ação. Quer dizer. Foi uma ação gigantesca. Então agora a gente vai ter que esperar. Os pontos voltarem. Mas tudo bem. Temos uma general. A disposição para que a gente coloque na nossa tropa. Ótimo. General já está lá. Ok. Beautiful. Super. Super nice. Nós temos o parlamento também. Podemos upgradear o parlamento. Funções especiais. Upgrade. Requer esse projeto. Security. Infraestrutura. Requer um projeto de segurança. Infraestrutura de segurança. Segurança de infraestrutura. Não sei. Não entendi. Mas a gente tem que fazer um projeto para poder fazer essa situação. E ao mesmo tempo. A gente também. Tem que ter dinheiro. E tem que ter pontos de ações. A gente não tem. Gastaria. Metais. 500. Um pouco de combustíveis. E um pouco de objetos. Elementos raros. Né. Ok. Por enquanto a gente não pode fazer. Vamos dar uma olhada nos elementos raros. 20. Mas não é no nosso território. Infelizmente. Temos 12 aqui de qualquer forma. Aqui nós temos uma fazenda. Farm. Vamos ver se a gente pode dar um upgrade na nossa fazenda. Limite. Modernização da agricultura. Não é caro esse upgrade. Não é caro. Mas vai precisar de. Da modernização da agricultura. Ok. Nós temos alguns. Os projetos estão andando. Nice. Vamos botar um pouquinho mais rápido. Para que a gente evolua mais rapidamente. Né. Tem alguns eventos que podem acontecer também. Nós temos 12 aqui. Mas eu acho que a gente não pode construir mais nada. Aqui nessa região. Nós temos 6 aqui no mar. O que é bem interessante. Temos 8 aqui na Pemba. Na região da Pemba. Que nome é esse né gente. Factory coal. Nuclear. Open pit mine. Mining stuff. Objetos raros. Requer. Rare elements extraction. Quer dizer. A gente vai ter que batalhar um pouco. Nas medidas. Ambientais. Né. Para que a gente possa. Fazer a mineração. Certo. Legal. Tudo bem. Tudo bem. Vamos completar um projeto agora. Completamos. Banking law. Implementada. Leis bancárias. Ótimo. Abrimos um projeto. Ele entra em pausa automaticamente. Enquanto a gente vem para esse cenário aqui. A gente viu que a gente estava precisando de projetos. Invernamentais. Né. Do meio ambiente. Requer IDH 25. Então a gente vai ter que batalhar bastante. Para subir o IDH. Do nosso país. Vamos tentar ver na educação. Se sobe o IDH. Sobe mais um. Escolas primárias. Vai ser esse o projeto. AP Income. Pontos de ação. Income. Vai aumentar nossos pontos de ação. Vamos fazer agora. Vai confirmar. Vai gastar 144 de metal. Upkeep. E vai ter. Vai gastar 2 para manter. Né. Vai gastar 15 de grana para manter também. Vamos gastar 1.4 para fazer. Vamos fazer. Ótimo. Escolas primárias. Mais um projeto. Temos que aumentar o IDH. Essa é a jogada. Temos que aumentar o nosso IDH. Então o jogo vai nessa dinâmica. Se a gente escolhe o caminho. Mais calmo. Mais pacífico. A gente poderia também já começar a atacar. A fazer claims. Nas terras dos vizinhos. E tentar tomar as terras dos vizinhos. Aqui nós temos um país. É o Lesoto. País bem pequenininho. Land infrastructure implemented. Ok. Estrutura de terra implementada. Nós temos um espaço agora para projetos. Vamos batalhar o IDH. Ideologia. Sistema social. IDH mais um. GDP growth. A gente vai cair aqui no GDP growth. Ground. O que seria o GDP growth? Seria renda per capita, talvez? Desemprego. Crescimento do desemprego. Sistema social. Vai baixar um pouquinho. O nosso GDP growth. Que não está muito alto. Está 0,8. Vamos baixar 0,1. Vai para 0,7. GDP. 17. Vamos fazer. Sistema social. Ótimo. Colonização available. Colonização de terra. Nós estamos terminando. A gente pode fazer de água também. A gente pode fazer de água também. Só que a gente precisaria de 3 mil pontos de ação. Não estamos tão longe assim. Estamos conseguindo os pontos de ação. Aos pouquinhos. Mas estamos conseguindo. Então a gente está fazendo. Se fosse num país maior. Né? Num país já desenvolvido. A gente teria bem mais possibilidades para a gente atuar. Mas não temos muito. Fake news. Temos que tomar uma medida em relação a isso. They need trickery skins. We don't see my complaint. Controle pessoal. Menos dois. We should organize. Nossa própria contra. Nossa campanha de contra. Nossa contra campanha. Né? Gastaria 200. Recursos. Gastaríamos raros metais. Metais raros, né? E pontos de ação também um pouquinho. Eles estão certos. Espalhar mentiras. Deveria ser penalizado. A gente vai ter uma penalização. Controle pessoal. Mais dois. Felicidade. Infelicidade mais seis. Já está menos um, eu acho. Que não é indicado, né? No nosso caso. Vamos fazer uma contra campanha. Vai. Primeiro evento. Né? Para a gente tomar uma atitude. Projeto de colonização available. Tem certeza? Tem certeza? Não, a gente não pode começar, então. É, eles estão disponíveis, mas a gente não pode começar porque a gente não tem os recursos necessários. Nem de dinheiro, nem de pontos de ação. Tipo, eu teria que conseguir mais dinheiro. A gente está conseguindo pouco petróleo. A gente tem que aumentar um pouco o nosso ganho de petróleo. Construir uma extração petroleira na beira seria muito interessante. Mas, por enquanto, a gente não pode fazer isso. Recursos. A gente pode trocar os recursos, a gente pode vender alguma coisa. A gente tem bastantes metais. Metais estão acumulando. Os projetos sociais foram implementados. Ótimo. Vamos fazer mais um projeto. Igualitarismo. Melhoraria a felicidade. A infelicidade, né? Claro, melhorando a felicidade, a gente melhoraria. Etnismo. Promoveria um conceito de elitismo social. Um sistema que promove extraordinários indivíduos tratados como... Não, acho que isso aqui é meio doideira. Mas tem alguns benefícios, né? Aí é que está. IDH mais um. Aqui dá IDH. O desemprego... O desemprego... Cresceria? Não. Relação com as outras civilizações... Ainda tem mais um. Que a gente não sabe o que é. Mas abriria um outro caminho para nós. Patriotismo. Exclusão das minorias. Mas é, aqui é um caminho bem doideira. Propaganda de patriotismo aqui é um caminho doideira mesmo, né? Vamos ao igualitarismo. Ele não vai dar IDH. É o que a gente quer imediatamente. Segurar um pouco. Vamos nas políticas sociais. Aqui nos falta IDH para fazer. E aqui nos falta... Política de migração. Suporte social. O apoio do... Introduz a política de migração. Tá. É. A gente tem que combater o desemprego primeiro. Estruturas militares. Políticas militares. Dá mais um IDH. Política militar. Basic militar policy. To keep army in check. Um general para slot... Um slot para general. Né? Se a gente botar o militar staff. Esse IDH aqui me deu uma... Vamos fazer. Uma tentaçãozinha, né? Uma tentaçãozinha para de fazer. Para aumentar o nosso IDH. Focar na segurança. Let's focus on security. Securing our strategy reserves. É, tá. Ok. E parar de dividir com o mercado. Nossos depósitos de combustível. De... De uma das nossas províncias está em baixa, né? Vamos assegurar o nosso... O nosso recurso estratégico. E parar de dividir com o mercado. A gente vai gastar um dinheiro. A gente vai gastar pontos de ação. Bastante. Até 600. Um mais de intervencionismo. Que já está alto. Eu não sei o que pode acarretar. E a província... Resource Income. Menos 10. Será? Vamos baixar a produção. Aqui está. Ok. Investir na infraestrutura mineira. Pode ser a melhor política. Só que a gente não tem ponto nem o dinheiro para fazer. Seria a melhor ação. Seria a melhor ação. Por isso que é bom a gente sempre ter um cash, né? Faltou cash agora aqui. Vamos terminar de minerar o combustível. Os combustíveis fósseis não tem futuro de qualquer maneira. 200 pontos de ação. 100 de dinheiro. E a gente não perderia dinheiro na província. Ou extraia tudo que você possa e feche. Aqui vai dar desemprego. Mandei minerar, né? Sem se preocupar com o futuro. Porque é o futuro dos combustíveis fósseis. Ele é... Ele é duvidoso. Não é isso? Aqui, zero. Ok. Mas não é ali, não. Crossroads. Encruzilhada. Turquia. Aqui está falando da Turquia, né? Da escolha política dela. Quem quiser pode dar uma lidinha. Ok. So nice. So beautiful. Nossos projetos estão em andamento? Nós temos um projeto de colonização ainda para fazer. Só que agora a gente pode fazer da água. Assegurando a necessidade de aprovar International Support para legal permanência de transformar International Waters em território dependente do Estado. 2 mil a gente poderia fazer. A gente está ganhando 60. Eu gostei disso aqui. Eu vou pegar... Vou vender um pouquinho mais de petróleo. Não é um indicado, não. Vamos ver se está caro. Vamos ver se está dando para vender. Preço. 21. Parece que caiu um pouquinho. Estava 17, se eu não me engano. Eu não lembro. Vou vender... Vai dar uma grana boa. Já vendi um pouquinho. Já dá uma grana boa. 5.400. Vamos fazer o projeto da água. Ótimo. Ótimo. Implementação. Internacional aprovo. Política militar. Saiu agora. Escolas primárias. Ótimo. A New Large Company Plans to Go Public. Uma nova grande companhia vai entrar no mercado de ações, né? Nada acontece no mercado de ações sem o nosso consentimento. Aumentaria o nosso intervencionismo. Aumentaria o nosso ganho financeiro. E aumentaria a nossa infelicidade, que não vamos fazer. Vamos adicionar incentivos em tax breaks para atrair investidores. Aumentaria o intervencionismo. Gastaríamos dinheiro. Ganharíamos menos dinheiro, né? Mais o nosso crescimento do GDP. Eu esqueci o que é GDP. Acho que é... É o ganho per capita, né? Esqueci o nome disso. Mas tudo bem. Isso aqui é importantíssimo. É o fator econômico, né? Fator econômico importantíssimo. Nós estamos em 009. Vamos para 00... Vamos ganhar 005. Isso aqui é interessantíssimo. Nós não vamos intervir. The Public Stock Exchange for a Reason. Nós ganharíamos um pontinho de ação. Nada, nada, nada. Vou fazer isso aqui. Política militar implementada. Ótimo. Temos dois projetos para a gente começar. Manpower Limit. Aumentaria o nosso poder do Manpower. Aumentaria o General Slot. Bom, por enquanto aqui... Tá Trunks Land Army. Land Army. IDH. Mais um. IDH está 20 já. Interessante. Será que a gente já pode fazer? 25. 25. Até que andamos bem. Até que andamos bem com o nosso IDH. Land Army. Básico Land Army Structures. IDH mais um. Tá, vamos ver a educação. Sempre é bom investir na educação. Press School Education. Criando, mantém press school for younglings. Can be... Bom, acho que melhoraria nossas escolas, né? Baixaria a infelicidade e melhoraria o IDH. E mais um. Não é muita coisa, mas também abre várias possibilidades novas aqui. A gente gastaria uma quantidade de dinheiro. Pontos de ações. Confirma. Ótimo. Nós temos mais um projeto ainda para fazer aqui aberto. Infraestrutura. Por que a gente não pode fazer esse? Produção de energia. A gente tem Energic Production. Não, não temos. Caramba. Agora. É para já. Infraestrutura. É para Jackson. Ótimo. Está aí. Está aí, minha gente. Já deu para a gente ter uma noção de como é o jogo, né? Eu partiu para uma via mais pacífica. Estou tentando melhorar o IDH. Para a gente chegar a fazer projetos de mineração. É bem interessante o jogo. Quanto mais a gente joga, mais a gente se interessa. Mais a gente aprende. Eu acho que, de repente, a gente vai continuar essa série. Se os senhores quiserem, eu estou interessado. Deixem aí na seção de comentários. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço. E até a próxima. Fui. Fui. Fui.